vamos patinar no gelo olá pessoal bem-vindos ao nosso canal bem-vindos a mais um vídeo estamos aqui numa pista de skate de como é que fala isso mesmo dá oi lulu oi o que você vai fazer hoje lulu faz patinar no gelo o que é engraçado porque eu não sei patinar no gelo gente a gente to aqui pra instalar luis a patinar no gelo quando eu não sei patinar no gelo vai ser engraçado o johnny ele é muito bom em patinar gente eu nunca conheci ninguém que era tão bom ele tem até seu próprio patins porque tu fazia hockey nela olha como ela tá ansiosa vamos lá o seu chapéu tá combinando com a blusa combinando pronto agora sim só que tá cheio só que tá cheio luis é pra cair a saída filha espero que não tá cheio gente porque senão vai ser mais vergonhoso pra mim o que tá acontecendo aqui tem alguma competição uma competição tá acontecendo uma competição aqui um jogo deixa eu ver o que tá acontecendo aqui só que eu posso entrar aqui que bonitinho ai que fofo eles têm aulas para crianças ai que fofinho todas essas crianças sabem patinar no gelo e eu não sei gente e aí foi quanto a 23 e por todo mundo foi barato vem lulu vamos pegar seu patins mozinha lulu foi de graça o johnny se pegou a coisinha mais fofa pra lulu gente deixa eu mostrar pra vocês quem mostra aí olha o lulu ó que fofinho tão pequenininho gente que fofo tem que amarrar bem esse sapatinho lulu segura lulu segura ó que coisinha fofa meu pé tão pequenininho que eu tenho que pegar o número de criança aqui ó eu não sei patinar no gelo a lulu não sabe patinar no gelo então papai vai ter que ensinar a gente hein tá bom o johnny se pediu pra gravar especificamente esse momento dele colocando os sapatinhos no pé da lulu porque o jones cresceu patinando no gelo então ele sempre sonhou por esse momento de estar colocando os patins no gelo na filhinha dele também pela primeira vez lulu pelas memórias lulu dá um sorriso sorri ae que fofinho tá fazendo o meu também gente johnny se não confia nem no lulu porque ele fala tem que ficar muito apertado para poder dar certo andar com isso aqui é meio estranho sabe meio esquisito sei lá parece que eu vou cair um patinho outro patinho outro patinho e isso e isso lulu essa aqui é a pista de gelo seus patins são mais legais do que o meu da lulu seus patins são legais caramba anda até o papai lulu e isso lulu e isso lulu papai não está prestando atenção mas vai até ele lulu anda anda vai tá chegando isso lulu isso lulu e olha só gente esse aqui é o esporte de rock perché e johnny se ele jogava isso com doen ele a criança tá vendo como as crianças são boas em patinar no gelo quem pratekeeper pote eles estão quase terminando olha como a pista fica lisinha lulu páchinando gelo olha o johnny do li cetera e segurando груsiné esperando pra entrar ele olha e E quem não sabe patinar no gelo, no caso eu, pode usar balde, gente, pra patinar no gelo. Vai Lulu e Jones, que estão entrando. Olha só. O que tá acontecendo ali? Olha Lulu. Olha a Luluzinha. Opa. O que Jones falou que ele ia fazer é ele vai tentar andar com a Lulu o máximo que ele pode sem o balde. E deixar ela se acostumar, ela me viu. E aí quando ela se acostumar, ela vai deixar ela andar sozinha. Lulu! Johnny! Como é que entra nisso? Assim. Então, bota seus pés, segura a parede. Tô passando vergonha, gente. Olha a Lulu paradinha. Ok. O que vai? Nessa eu pisa e vai pra frente. Isso, pega o balde. Pronto. Agora tem o Andy e tem o Lulu. Olha! Muito bom, Lulu. Muito bom. Parabéns. Aqui tem o Andy. Vai, segura. Então, como é que essas pessoas conseguem patinar no gelo? Eu sou da Bahia. Eu sou que patina. Não. Vai, Lulu. Empurra. Vai, Lulu. Tire. Vamos? Não. Não, não. Vai, Lulu. Vai, Lulu. Você consegue, Lulu. Vai, bolinha. Fala, Lulu. Ai, meu Deus. Tem gente caindo em todo lugar. Meu Deus. Esse lugar é perigoso. Isso é perigoso. Cuidado. Olha. Cansei dessa palhaçada. Eu vou pegar o golfinho. Eu ia pegar o golfinho errado. Alugamos esse golfinho, o foca. Eu acho que é uma foca isso aqui. 10 dólares, gente. Vamos ver o que é que vai dar. Aê, olha como funciona esse bichinho. A Luisa senta. Agora o Andy tem algo para segurar. E Lulu consegue andar. Enquanto elas estão ali patinando, eu vou rápido aqui. Olha que fofo a neve aqui. Ok, agora a gente vai fazer isso até eles reclamam. Aqui, ó. Lulu, o Andy sentado. Vamos lá. Eles vão reclamar com certeza. Vão, vão reclamar. Aê, olha isso. Que bonitinhos. Eu não sei dizer se a Luisa está gostando ou não, gente. Eu não sei se ela está com medo, sei lá. Jonas está ensinando ela a patinar no gelo aqui, gente. Olha. E eu estou sentada no golfinho, né? Esperando. Ele é meu novo amigo. Que lindo. Tá gostando, Lulu? O quê? Gostou? E esse narizinho vermelho? Ah, você quer meu golfinho? Sim. O Andy vai sozinho agora. Eu cansei. Vou patinar no gelo. A chave é confiança. Onde você está a senhora? Está presa? Está presa. Agora eu vou patinar todo mundo. Ok. Ela chegou dali pra cá. Olha o Johnny se amostrando. Olha o Johnny se amostrando. O americano gosta de se amostrar, hein? Chegamos em casa, já é noite, já acabou a paginação no gelo, gente, mas eu estou aqui, estou aqui trancada pro lado de fora, porque o Johnny e a Lulu estão aprontando alguma coisa aqui. E a Luiza quer me mostrar. Posso entrar agora, Lulu? Ok. O que você está aprontando aí? O que está acontecendo? Aqui. O que é isso? Uma corda. Olha só. Peraí. Pra onde vai essa corda? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Olha, olha, olha. Nossa. Vocês montaram? Que talentosos. A Luiza vai pro parque, que tem o slide. Que tem o slide, a escadinha. E a caixa de tesouro. É o escorregador, a caixa do tesouro. E o que é isso aqui? Não sei, é uma torre. Uma torre. E aí vocês montaram uma corda. E tem o castelo. Pra quem não sabe, o Johnny montou esse castelo pra Lulu, gente. O que é isso aqui? É uma ponte. Uma ponte. É o nosso aeroporto. Uau! E o avião. Caramba! O avião da Lulu é esse aqui? Uau, Lulu! A gente tem um castelinho ali embaixo. Um castelinho. Tô tendo um tour aqui pela imaginação do Johnny e da Lulu. Pousa aí. Nossa! E aqui tem a nossa garagem com... Peraí, você montou tudo isso? Sim. Uau, Lulu e Johnny! Parabéns! Nossa garagem com carro. Gente, mas tá incrível. E a nossa casa tem cama, sofá e TV lá dentro também. Tem cama, sofá e TV. Olha só a TV, o sofá. Que fofo! Olha só a portinha. Dá pra fechar, abrir. Que fofo! Vocês são muito talentosos. E é por isso que vocês gostam muito de Lego, né? Porque aí a imaginação de vocês... É, dá pra fazer tudo. O que quiser. Muito bom. Olha. E pessoal, estamos chegando a mais um final de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, faz parte da família. Lulu, você gostou de partilhar no gelo hoje, Lulu? Sim. Você caiu? Sim. Não, você não caiu. O papai te segurou. Você não caiu. Quase caiu. Você quer partilhar mais no gelo? Sim. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau. Tchau.